O Internacional está em busca de um atacante e o nome de Lucas Alario de 30 anos, que atualmente está no Frankfurt e ganhou muita força nos bastidores do nesta quinta-feira 26, para ser mais um novo reforço do Colorado em 2023. Segundo o jornalista Lucas Collar, que cobre o Inter, a equipe projeta novas investidas na Europa após o fechamento da janela, no dia 31. Para a camisa 9, dois alvos, Borré e Alario. Para o meio campo, desejo ainda é Jean Lucas, do Mônaco. O óbvio precisa ser dito. Negociações consideradas difíceis pelo clube. Na última quinta-feira 26, outra informação divulgada pelo jornalista Cristiano Silva, da rádio Guaíba, animou ainda mais o torcedor. Aprenda hoje como fazer mil reais em sete dias, link no comentário fixado. Segundo o jornalista, o Internacional já teria acertado bases salariais com o atacante, que receberia um milhão de reais mensais. Porém, o jogador tem o desejo de continuar atuando no futebol europeu. Por isso, o clube gaúcho espera o encerramento da janela de transferências do velho continente, que é dia 31 de janeiro. E caso o atleta não receba propostas de outras equipes europeias, as chances de aceitar atuar pelo Internacional aumentariam, informou o Portal do Colorado. Nos últimos dias, o time alemão recusou uma oferta de 50 milhões de reais do futebol mexicano, o que leva a crer que querem uma quantia maior para vender o centroavante. Além disso, o River Plate também sonha com o retorno do jogador, que foi um dos principais nomes da Era Galhardo, no comando do time milionario.